Oh Deus poderoso Para ser sincero, há muito tempo perdi minha fé Porque eu não sei mais o que é ter felicidade no amor Ninguém me entende, tudo em minha vida tem saído errado Por mais que eu ame, nunca sou amado Por quem o meu coração implora Viver solitário, o senhor sabe o quanto é difícil viver Por isso eu sei que vai entender O desespero que eu me encontro agora Meu Deus me perdoe, se às vezes duvido que você existe É que atualmente vivo muito triste É grande demais a minha solidão Até parece que o mundo inteiro está contra mim Eu não posso mais continuar assim Por favor atenda a minha oração Meu Deus me perdoe, se às vezes duvido que você existe É que atualmente vivo muito triste É grande demais a minha solidão Até parece que o mundo inteiro está contra mim Eu não posso mais continuar assim Por favor atenda a minha oração Até parece que o mundo inteiro está contra mim Eu não posso mais estar contra mim Eu não posso mais estar contra mim Eu não posso mais estar contra mim